E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ portotec e hoje bom hoje vou trazer que uma custom ROM não sei se eu posso dizer que é uma custom ROM tá é mais um port do Android 13 para o Redmi Note 8 tá muita gente me pedindo Ciro fala sobre o Android 13 no Note 8 se como é que vai fazer com Android 13 jovens eu instalei o Android 13 aqui no Note 8 tá é a gente o que que eu falo com vocês o Android 13 cara ele tá e como é que eu vou explicar para vocês basicamente e o Android 12 ainda é uma build inicial tá como vocês podem ver aqui ó tá bem Android 12 ainda certo não tem acho que nem acho que nem o easter egg é do Android 12 que eu vou ver que informações são isso cadê a versão do Android tiramisu tá vamos ver que ainda é o easter egg do Android 12 tá vendo bom você então como é que eu vou saber que ele é Android 13 tiramisu tá vendo o Android 13 agora mudou de nome agora ele tem nome de doce de novo tá bom Ciro como é que tá esse negócio aí bom jovens eu não não tenho que reclamar em termos de fluidez tá bem legal apesar que é o Android 12 é o Android 12 só que com o Android 11 uma coisa que eu achei legal é o seguinte eu instalei aqui a Gcam 8.4 que a Gcam mais recente que existe tá ó vou pegar ela aqui vou mostrar para vocês Gcam 8.4 400 tá vendo eu peguei porque essa Gcam aqui ela instalou instalou e tá funcionando aqui no bomba tá tá funcionando aqui no Note 8 Ah se ele vai aparecer aqui em cima jovens eu aquele íconezinho aqui de cima esse íconezinho verdinho que aparece aqui ó e ele é do Android 12 tá e consequentemente agora do Android 13 também ele significa que o aplicativo está usando a câmera a câmera tá eu tirei essas fotos aqui no modo retrato como você pode ver eu tô bem destruído tinha acabado de acordar puta que pariu eu não sei nem que eu tenho coragem mostrar isso aqui mas o recorte está interessante e olha eu aí agora eu tô mais bonita tá merda e é isso aí que eu falo com vocês ó tá interessante a câmera tá realmente boa tá não tenho nada que falar putz cara aqui o câmera lenta realmente é fecha e fecha a câmera porque o dispositivo o processador dispositivo não tem suporte Ok então é uma ruim que tá interessante sim aqui nas personalizações dela a gente tem as mesmas exatas personalizações do Android 12 tá é exatamente o Android 12 jogos exatamente Android 12 certo não temos a modificação é só simplesmente uma versão de Android que alterou tá mesmo assim ó a build inicial a gente tem aqui alguns wallpapers tá os mesmos allpapers que tem no Android 12 a gente não tem uma diferença aí desses wallpapers trocar aqui o wallpaper para vocês verem não temos diferenças do wallpaper é você de questão de de bateria jovens eu vou falar com vocês a verdade eu já instalei ela tem um tempinho tá deixei o aparelho ligado em stand-by e ele não gastou absolutamente nada de bateria nada tá nada mas no uso do dia a dia aí eu já não sei como é que tá aí a bateria dele certo eu instalei aqui o DRM Info também para a gente ver e o o Redmi Note 8 ele continua sem o suporte ao Edvine L1 tá aí só tem o suporte se curte level L3 ele não tem o L1 instalado então você não vai conseguir tá vendo os seus streams aí em alta resolução nem na MIUI 12.5 global ele tá aí ele tá em essa função não sei porque agora eu já tô começando a achar que tem alguma coisa do aparelho como você pode ver eu tô com uma pá de coisa aberta aqui ó tá clicando aqui em cima aqui segurando você tem a as opções de forma livre que a janela flutuante né que eu vou ser bem honesto para você funciona mal para cacete sério não funciona legal a gente tem o tela dividida que esse sim funciona bem esse sim tá funcionando bacana mas o modo livre que seria janela flutuante está horrível cara não funciona em nada tá muito ruim mesmo tá e lembrando mais uma vez esse aqui é um port certo port o port do pixel 4 do pixel 4x0 então você não precisa esperar apesar que eu tô vendo o sistema bem fluido é uma ROM que eu usaria tá eu usaria no dia a dia não não tem problemas com isso certo mas você tem que entender que além de ser uma build inicial ainda é um porte então você pode ter problemas não tô dizendo que você vai ter o tempo você pode ter tá e a instalação é simples demais tá assim você não mostrou nada da rua que eu não tenho que mostrar tá a gente tem aqui exatamente as mesmas configurações do da mil do Android 12 então a gente não tem nada e por ser uma ROM oficial né vamos dizer assim um porte de uma ROM oficial ela não traz aquelas firulas que normalmente as outras uns trazem tá tipo xiaomi partes tipo você mexer em várias coisas algumas filhos linhas de personalização aqui e ali então isso é isso aí ela não traz porque ela é um porte da ROM oficial e o material e o nos aplicativos para modificar os aplicativos ainda continua funcionando só na tela inicial tá na grade de apps ainda não funciona certo da mesma forma que ela no Android 12 outra coisa também aqui ó aqui a gente já muda um pouco porque aqui segurando aqui na área de trabalho quando você altera o papel de parede eu te mostra que o outro papel de parede que você está e o outro papel de parede que você pode modificar então você pode alternar os ebos papel de parede por aqui mesmo tá que é bem interessante a partir do momento que você foi instalando outros eles podem estar aparecendo ali então vamos ver aqui eu vou pegar outro wallpaper aqui eu mudei ali as cores vou pegar um outro wallpaper aqui eu não sei se isso se aplica a wallpapers é personalizados próprios você aplica apenas a wallpapers da ROM tá então vou colocar aqui de novo vou trocar o wallpaper novamente e vamos ver aqui se essa função funciona com mais o paper volta vendo então quando você vai colocando wallpapers aqui você vai podendo alternar entre wallpapers que você usou sem é legal você você que simplesmente clique Ele já troca aqui good widgets também você tem é ue yes ester-egg do Android do Android s aqui eu vou vou colocar aí na área de trabalho aqui para ver É só é uma Build tá vendo não um widget que não serve para nada então vamos pegar aqui outros widgets aqui o negocinho dos papéis de parede até que eu achei interessante até que eu gostei pegar o wallpaper de relógio então vou pegar é os mesmos wallpapers que tem ali no Android 12 você viu que interessante quando eu escolhi o wallpaper aqui achei interessante isso aqui vou quer ver vamos sair fora com ele daqui olha eu vou escolher o wallpaper aqui de novo wallpaper não o widget pode escolher o widget relógio aí eu vou pegar aqui você tem relógio mundial e tal então clicar nesse aqui vou manter pressionado vou levar para o trabalho automaticamente ele me manda para mim escolher o estilo de relógio da ou do Android 12 a gente tinha apenas como escolher já escolhi ali já mandava então que eu posso escolher ele é para redimensionar e tal né diminuir e aqui você tem um lapisinho para editar então você pode trocar o wallpaper por aqui selecionou carrega vai aparecer o lapisinho você clica e alterna bem legal gostei disso aqui tá interessante tá interessante isso aqui certo a outra questão que eu gostei também foi dos wallpapers cara você poder navegar entre os wallpapers por aqui cara então tipo assim se você for lá e já pré-definir vários wallpapers você já pode trocar o wallpaper só pela área de trabalho sem precisar alternar e ele dá um efeito legal quando troca quer ver ó tá vendo achei bem legal isso aqui cara achei que a launcher tá interessante tá bem interessante sim agora eu vou mostrar a instalação tá jovens vamos lá eu vou reiniciar aqui para o modo recover vou mostrar a instalação para vocês é muito simples vamos segurar aqui o botão de volume para cima para entrar no TWRP você vai baixar o zip que tá na descrição não precisa de gaps não precisa de nada é só passar o zip simples assim tá então eu tô aqui comigo comigo ai relas esse TWRP que que é o único que tá funcionando aí 100% no Note 8 tem vídeo aqui no canal se eu ver vou deixar nos cards aí que você vai colocar wipe formato de data porque formato de data Ciro por causa disso aqui ó você tá todo encriptado tá jovem então tem que aqui dar um formato de data vamos voltar DAOV cache system vendor data interna e cust não apague o persist tá não apague o persist apagou o persist você não terá os sensores funcionando tá então vamos dar todo ó fechou install select storage eu acho que tá no pendrive então eu acho que eu me fudim muito porque o Red Note 8 a gente costuma dá sistema destruído quando você ah beleza abriu pendrive aqui então aqui ó vai pegar o Pixel 4 e vai simplesmente fazer o flash tá não deixei ele fazendo flash aí deixa ele viradinho aqui mesmo girar aí gente se esse suporte não tivesse sido brinde eu tinha jogado ele fora já então vamos deixar ele instalar aí lembrando jovens mais uma vez aí vai ter sorteio aqui no canal se liga no canal aí nós vamos sortear esse aqui e pega é modelo PG 978 nós vamos sortear aqui então fique esperto aí no canal que eu vou anunciar esse sorteio aí essa semana ainda tá então vamos lá eu esperar da 20 mil inscritos cara mas o YouTube tá complicado de o o YouTube fez uma mexida aí e ela pagou uma centena de inscritos de todos os canais tá normalmente uma vez por ano eles fazem isso então se eu for graças a Deus esse ano eu perdi bem menos inscritos que ano passado então se por acaso eu eu foi esperado a 20 mil inscritos esse gamepad vai ficar velho aqui a não ser que você se inscreva aí no canal tá jovem e é isso aí vamos aguardar aqui a instalação beleza jovens instalou aqui eu já posso tirar o meu OTG e eu simplesmente vem cá dou um app de cache e um e um reboot system o legal cara que nem demora muito para ligar tá é bem rapidinho para ligar não repara a sujeira da tela desse telefone não mano meu Deus essa película que eu coloquei no Note 8 eu nunca vi uma película juntar sujeira igual essa não bom aí já ligou aí agora é só esperar ele ele vai dar uma meia meia piscada eu acho que vai não sei ó isso e ele liga de novo tá então não assustem com isso daqui em diante é só fazer as configurações da forma normal aí você vai escolher idiomas todas as configurações da mesma forma que é feito lá no Android 12 beleza jovens então isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau